Nunca foi tão necessário a gente economizar água, energia elétrica. E falando de iluminação agora, você já pensou no quanto você economizaria de energia elétrica se trocasse a sua iluminação por LED, a iluminação da sua casa ou da sua empresa? Eu vou conversar aqui com o Dorival, que é do Anglo, mantenedor de todas as unidades Anglo, em Piracicaba e na região. Dorival, primeiramente é um prazer tê-lo aqui no programa Mulher Total. São quantas unidades Anglo hoje? Em Piracicaba são duas unidades. A unidade primeira, que é a unidade Anglo Cidade Alta. Em seguida veio a unidade Portal do Engenho. E simultaneamente também nós abrimos na cidade de Tietê, há uns 16 anos atrás, e funcionamos até hoje. E aqui dentro também funciona a Faculdade Anglo, que é a nossa mais nova iniciativa. Agora, essa troca da iluminação por LED, quais foram os motivos? Sim. Olha, primeiramente, eu acho assim que talvez a gente tenha até começado um pouco antes dessa crise de energia acontecer. Como a gente sempre está procurando um aprimoramento melhor, oferecer qualidade melhor nas nossas instituições, Então, nós, há algum tempo atrás, iniciamos a mudança, e essa mudança, naquele momento, nem visava especificamente o custo. Na verdade, a mudança era assim. Numa escola, por exemplo, não se concebe que um aluno esteja numa sala de aula, e essa sala de aula não seja uma sala de aula extremamente bem iluminada. Então, nós partimos inicialmente desse princípio. Mas, a partir desse momento que nós começamos a mexer, porque quando nós falamos numa sala de aula, numa escola, como o Anglo, por exemplo, nós estamos falando em milhares de lâmpadas. E, a partir desse momento que nós mexemos, a satisfação que nós percebemos, em termos de ganho para os alunos, em termos de sala muito melhor iluminada, né? E também, em contrapartida, apareceu o problema do custo da energia. Então, hoje, nós estamos caminhando a passos largos, na verdade, para uma substituição total. Por exemplo, essa sala que nós estamos aqui, ela é iluminada por LED. Ela é uma sala de coordenação, uma ante-sala de coordenação. Mas, as salas de aula, anfiteatros, por exemplo, corredores, é uma tendência de nós mudarmos cada vez mais. Porque, primeiro, na escola é inconcebível não ter uma sala bem iluminada. Mas, como eu gosto muito dessa parte, essa parte tecnológica, dessa parte de oferecer um bem-estar para os alunos, a gente tem, não só na parte de iluminação, mas até, quando se fala em ar-condicionado, se um aparelho de janela hoje está aí e me dá problema, eu substituo por dois inverte, que também vem na economia da energia elétrica. Exato. E, para ser bem sincero, isso que aconteceu aqui no ângulo Cidade Alta, eu estou estendendo também para as outras unidades, e isso vai mais longe, né? De repente, você tem uma chacra, você tem uma casa na praia, e uma coisa que, para poder manter, para dar manutenção, é mais complicado. Exato. É, então... Precisa ficar trocando a lâmpada, né? É o reator que muda e tal. E nada mais desagradável do que você chegar aí, né? E não encontrar funcionando. Imagina isso num colégio, né? Imagina num colégio. Então, num colégio, hoje, se alguém passar pelo ângulo Cidade Alta, ou pelo portal, por exemplo, eu tenho certeza que vai ser muito difícil dele encontrar uma lâmpada que está apagada. Porque, primeiro, que as lâmpadas de LED, elas têm uma durabilidade muito grande. Segundo, tem uma economia fantástica. E terceiro, que a iluminação é incomparável, na verdade. Com certeza. Então, esse é o caminho que... Aqueles que acharem que devem seguir esse caminho, devem começar o quanto antes. São pequenas atitudes, né? Perfeito. No dia a dia, mas que elas acabam, né? Surtindo um efeito, assim, imensurável, às vezes, né? De economia, de energia elétrica. Não só no sentido de economia em valores, né? Mas que a gente precisa hoje mesmo. Precisa. Essa sustentabilidade, né? No mundo, no Brasil, exatamente. Essa sustentabilidade é fundamental. E, olha, ao mudar a iluminação, a gente percebe nos olhos, o brilho nos olhos dos alunos. Porque eles estão numa sala onde eles realmente... Nós estamos garantindo a visão deles. Exato. Então, é fundamental que isso seja feito. Então, eu sugiro realmente... É... É... Que aqueles que quiserem, inclusive, nos visitar aqui, para verificar como nós estamos procedendo e tal, eu sugiro que venham, vejam como isso tem funcionado e que as pessoas podem... Não precisa ser feito isso de uma vez só. Mas pode ser feito, assim, aos poucos. Isso não vale só para um estabelecimento comercial, como uma escola, por exemplo. Mas isso para as residências. Exato. Você troca o mesmo uma lâmpada, troca outra. Quando você vê, você está com uma economia muito grande, colaborando aí com a natureza, que ela tem nos deixado um pouco na mão com relação à produção de energia, né? E a economia que todo mundo hoje quer e precisa fazer. Com certeza. Para você anotar o endereço da Luseiro Lustres, fica na Benjamin Constant, ali ao lado das suas imóveis. O telefone é o 3422-5485. Iluminação comercial e residencial é a Luseiro Lustres.